E vem, de novo, grão Dois caras Agora foi para o clube fez Tá jogadinha, tá jogadinha, tá jogadinha Ele que me ajudou, passei a múdia Tá jogadinha, tá jogadinha, tá jogadinha, tá jogadinha Ai, ai, ai Agora a machuca play, machuca, vai play, vai, play Machi, machi, machi Machi, 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 machi Machi, machi, machi Machi, 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 machi Machi, 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 machi Machi, 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 machi Machi, 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 machi. A posição da plantadinha do Maranhão aí Vai, vai, é uma cidade três Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai que eles acabaram oi 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 oi. Atenção playboy, vim que play, vim que play, vim que play, vim que play, mão no chão, Atenção playboy, vim que play, 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 vim